Acabei de acordar e na minha visita, não quis dormir aqui, dormiu lá. Quem será essa? Eu poderia estar matando, roubando, me prostituindo, mas eu estou aqui na beira da piscina, enfrentando esse Natal difícil, ela deve estar falando difícil, mas eu estou muito ansioso, muito, muito, muito ansioso, e vocês sabem o motivo da ansiedade, mas depois eu vou contar mais um pouco para vocês, porque eu estou ansioso, mas por enquanto eu estou aqui relaxando, trouxe um isoposão aqui, umas frutas que eu já comi inteira, que o meu estômago já está inchado, para poder ficar aqui e gravar para vocês o meu Natal do dia, de noite possivelmente eu voltar dormindo. Tem festa na casa da família, o pessoal me convidou, mas eu não sou muito de ir para um meio de festa da família, não, nunca estou presente, eu estive presente até quando eu era criança e adolescente, mas depois disso eu dei uma distanciada, porque eu não sou muito fã de uns assuntos, de umas ladainhas. As minhas primas hoje têm outros assuntos a comentar, todas elas têm filho, todas elas têm marido, e eu não me acostumei muito com as pessoas, mas sempre que dá a gente conversa, a gente sai junto, mas nem sempre é dessa maneira, né? Muita gente bonita passeando aqui, jogando a inveja na sua cara, mostrando que você está fora de forma, enquanto as pessoas estão lindas e maravilhosas. Tem muita gente já chegando por aqui, já marcando os rolês da noite, que aqui vai ter bateção de cabelo, aqui vai ter muita coisa, o pessoal vai dizer, não, estou fazendo a comida, porque mais tarde eu vou descer. Então quer dizer que o pessoal já está marcando o rolê aqui, né? Acho que eu vou deixar a mesa reservada aqui, vou subir, aprontar meu rolê, assar um pinto no forno e trazer para cá e ficar aqui vendo a festança do pessoal e me juntar com algumas pessoas. Algumas pessoas já estavam falando, ah, eu vou passar sozinho aqui, aí eu também, vou me juntar com o pessoal aqui na piscina, vai ser uma diversão. Olha a Isabelle vindo ali, de mamãe, segurando um treco. Meu Deus do céu. Ela disse, não me filme que eu estou feia e eu estou indo lá filmar ela feia mesmo. Ela está feia agora para ficar bonita depois. Ei, não é para filmar porque está feia, é? Mas eu sei que está feia agora para mais tarde ficar deslumbrante. É claro, tem que fazer uma tapia. Passa direto que aí está fechado, porque é Natal e vem muitos parentes aí, eles fecham. Que felicidade ele ver. Olha, ela veio com presentes. Ai, que fofa. E aí, o que é que você vai fazer hoje? Você vai passear para bem bem tão, tão distante, né? Tão, 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 tão distante. O carro está quebrado, ele vai pela frente. Vai. Então vai ter uma possibilidade de... De eu fazer um acontecimento em família assim, seis pessoas dentro de um carro quebrando, todo mundo arrumado de salto alto, aquela coisa assim, empurra o carro, alguma coisa assim. Provavelmente, isso acontece comigo. Ah, não. Se isso acontecer, faça o enorme favor de dar o celular para alguém gravar, para eu incluir nesse vídeo, porque isso é muito importante para mim. Eu tinha aquela coisa, para o carro, porque o carro está esquentando. Bota água, pronto. É mais ou menos isso. Eu poderia ter trazido a chave para a gente subir, né? Não, eu vou demorar não, tem que fazer almoço ainda. Eu sei, eu estou dizendo para a gente subir para botar essas coisas aí. Meus presentes de Natal, gravadora, porque eu não vou fazer nada de noite, né? Aí a linha, eu vou fazer, eu vou fazer. Cadê um pouquinho a linha? Minha, não veio a linha. Aí eu estava comendo umas frutinhas aqui. Abacaxi para reflux, é para que é mesmo que matar. E é? Eu gosto tanto de abacaxi geladinho. Ah, é um presente. Ah, é um presente de Natal. Você combinou comigo. Ah, é? Tirei, damos o gorro. Olha, ainda ganhei um gorrinho de Natal. Foi o último, cheguei lá. Não, eu fui ali comprar o gorrinho, aí tinha, não tem mais. Por que não tem? Eu puxei, onde eu puxei o último, o cara veio até aqui. Eu disse, hum, é meu. É meu. Vou gravar um conteúdo para vocês no Instagram. Corram lá no Instagram para poder dar muito like, muitos comentários no meu conteúdo de Natal. Isabela vai ser a primeira a comentar. Não, Isabela é uma pessoa ocupada. Ela não tem tempo para coisa fútil, entendeu? Ela só tem coisa para coisas importantes. A futilidade é ela, tá? Eu vim aqui, então ele é muito importante, tá? Vem como eu amo ele. Feliz Natal 2003, minha gente. Vamos embora para a piscina. Vamos começar esse Natal hoje pela manhã e vamos ser felizes. Tenha um dia de lazer, vamos embora. Eu já cortei aqui umas frutinhas, umas frutinhas manga e abacaxi. Amo. Uma das frutas, a minha fruta preferida é manga. Não sei por que, eu acho que é porque ela tem fibras e tal e blaze blues. E gosto muito de abacaxi gelado. E eu vou levar lá para baixo. Também vou levar umas torradinhas para poder ir mastigando. E também vou levar ao computador. Vou aproveitar, vou ficar lá relaxando e vou editando os vídeos para vocês. E vamos ficar lá um pouco. Eu já fui para a piscina, já voltei, subi agora para carregar um pouco o celular que estava descarregado e já voltei para lá. Isabelle já veio, já foi embora, já conversei horrores com vocês, já respondi o vídeo anterior, os comentários com vocês lá na piscina. Já fiquei imerso naquela piscina já há duas horas. Mas vamos embora de novo para continuar essa saga. Eu estou parecendo que estou com uma bandeja de coisas para levar lá. Meu Deus do céu, ela ia caindo. Socorro. Calma. Calma que você está nervoso. Não pode quebrar o celular no Natal. O celular é novo, eu não paguei nem a primeira parcela. Vamos de elevador, porque eu nunca vou de elevador. Eu sempre vou pelas escadas, mas hoje eu vou de elevador. Eu estou com essas coisas na mão, eu não quero quebrar nada. Sim, a mesa lá embaixo está parecendo uma mesa de muamba. Tem bolo, tinha presente, tinha tudo lá embaixo. Aceito, o negócio foi para o sexto andar, vou de escada mesmo. Vamos embora de escada. O mundo está contra mim. Então vamos de escada. Eu estou parecendo, sabe o quê? Que preparei uma festa para cinco pessoas e ninguém compareceu. Porque não tem ninguém na mesa e minha mesa estava cheia de coisa. Tinha presente, tinha bolo, tem um cooler de papelão, o isopor. Cheguei de volta aqui embaixo. Está aqui a muamba toda aqui. Está rolando quase um pagodão aqui embaixo. E vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é que eu vou fazer. Já estou aqui, já fiz a thumb para vocês. Minha camisa é azul, mas eu tasquei um verde aqui para poder ficar combinando com o vermelho. E ficar mais natalinho. Já coloquei a thumb aqui. O pessoal está tudo feliz aqui. Está uma felicidade só. Só gente bonita passeando na minha frente. E eu aqui num sol desgraçado. Fui lá repor as minhas frutinhas. Tem um bolo aqui para a Isabela que trouxe. E eu vou continuar aqui hoje à tarde. Vou vendo como é que vai ser o meu dia. Literalmente eu estou fazendo zero nada. Estou bem tranquilo. É uma das primeiras vezes que eu fiquei bem tranquilinho assim. Eu não estou me preocupando com nada. Inclusive eu fico muito preocupado com o horário dos vídeos. Tipo, nossa eu tenho que fazer o vídeo, tenho que fazer isso aqui. Hoje eu não estou tão preocupado porque na realidade eu já gravei. O vídeo já está gravado. O vídeo é esse que eu estou gravando aqui com vocês. Então está de boa. Vocês vão acompanhar o meu Natal. Meu Natal solitário. Tem um Natal solidário. E tem um Natal solitário. Vou aqui fazer o vídeo com vocês. Está tudo pronto. Um imachar de sobo para almoçar. E posto o vídeo para vocês. Anoiteceu e eu estou aqui sentado no banco esperando Pauliana que disse que ia vir para cá. Eu já ia dormir. Eu não sei para que ela veio. Oh menina. Não sei não. Eu não sei se isso é muito amor porque ela está querendo vir para me ver ou se ela está fugindo de alguma coisa. Você nunca vai saber. Quer dizer, vai saber sim. Que eu vou perguntar assim que ela chegar. O que é que viesse fazer aqui. E eu fui lá na padaria com o celular descarregado. Comprei uma torta. Foi a única coisa que eu encontrei de útil lá. Foi uma torta salgada. Olha ela. Olha ela ali. Olha o tamanho da tamanca. Olha o tamanho da tamanca dela. Caceta. Eita meu Deus do céu. O que é que trouxe para mim? Se não trouxesse nada ia voltar. Dívida. Dívida tenho eu. Uma dívida de jogo para te suportar. Olha quanta beleza. Olha quanta perna. Gente, quanta perna. Quanta bolsa que eu vou ficar aqui. Eu deixei os meninos com o pai. Vou ficar aqui até terça. Agora estou sentindo. Ótimo. Tem muito o que limpar. Tem muito o que cozinhar. Não, não, não. Não, não. Não precisa ser piniqueira não. Viu meu amor? Não precisa ser piniqueira não. Precisa ser só... Toma seu presente de Natal. Ai, obrigado. Ela é uma fofa. Ela não vale o que o gato enterra. Ai, cheio. Ah, ó. Obrigado. Quero bolos. Bolos e doces. Tortas. Dossos tem aí. Eu fiz um... Ah, tem doces aqui. Eu fiz uma torta maravilhosa. Tu fiz esse? Eu fiz. Eu não sei do que ela é, mas eu fiz. Vai ser maravilhoso. Eu e você. As bebidas. E zero pessoas. Zero pessoas. Boa noite. Vai ser eu e ela e zero pessoas. Eu passei... Ah, amei se a reserva dela dentro aí. Não, é aí. Ah, tá. Que jazê que mico é esse. Eu vou tomar um cacacá. Eu vou tomar um cacacá. Cacacá, dançá, lutei, brincadeira. Ah, não acredito que eu tenho um presente de natal. Poxa, eu sinto te informar que eu botei isso aqui pra guardar essa mesa desde de manhã. Sério. Sério? Que ela tava segurando aqui só pra ninguém sentar. Não acredito. Ninguém sentou, mas se eu visse uma coisa pra ninguém sentar, eu tirava e sentava. Eu também. Pois é. Então, mas deixa eu ver o que tem que fazer. Não, isso é tinta pra cabelo loiro. Então já serve, né? Então pronto, é ela mesmo. Não é amassado? Olha, uma torre de chocolate com uma estrelinha. Tudo amassado, mas o que vale é a intenção. É, o que vale é que ela vai pro estômago do mesmo jeito. Olha que lindinho. Tá lindo. O Grinch veio brincando e amassou. Ó pra aí. Vai, 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 vai. Vamos. Ela quer pegar carona na música dos outros, ó. Daqui a pouco ela tá ali dentro da festa da moça. Deixa eu ir dançar. Bora. Um pouco bagunçado. Eu vou levar lá pra baixo bebidas e vou levar a torta que eu fiz. Eu fiz, né? Vocês sabem que eu sou ótimo fazendo torta. Se a pessoa não for temático, não tem graça. Então eu vim de tema, hoje eu vou vendendo de vovô noel. Deveria já vender o negócio pronto assim, ó. Pra não ficar feio. A nossa ceia natalina com um... Natalina! Um salgado e um doce. E um único prato. E uma única bebida. É, exatamente. E não reclamo, não. Vou agora partir aqui pra vocês. E vai partir, não que eu vou fazer um vídeo. Que fazer vídeo, menina? Comida pra comer, não é pra fazer vídeo, não. Não é só tu que é blogueiro, não. Tu é blogueira, é? Claro. Sabia, não? Ah, pois sabe. E tu acha que isso engaja? Claro. O povo gosta. Tu grava coisa pro Instagram? Eu sou nutricionista. E isso aqui é nutrição? Gota de grão de bico. Ah, tá. Tá cheio de grão de bico aqui. A gente viu o que fiz? Olha a cara dela, nem mexe. Brigadeiros veganos. Isso! Sem lactose e glúten. Olha, parabéns. A mentira tá onde? Lá no que você tá falando, né, Margarita? Bora, menina, bora? Eu tô limpando a câmera aqui. Coisa de blogueira iniciante que tem que ficar demorando a comer porque tem que fazer story? Com paciência, não. Olha a serrinha dela. 10 quilos de massa e eu só como recheio. É isso que eu gosto de comer, ó. Só essa parte de dentro. Olha o negócio grosseiro, cheio de massa. Deus me lhe, parece que eu tô comendo terra. Vou tirar essa crosta de cima aqui, ó. Esse pedaço aqui. E como só o recheio. E a gente filando a música do pessoal aqui. Claro. Meu Deus. Não, gente, ó. Eu não como massa que é apenas trigo e manteiga. Só o pão que ele come. É, só o pão que dá pra comer pão. Que é trigo e manteiga. Mas eu só como o que tem dentro. Olha essa crosta de trigo com manteiga. Deus me lhe. E eu já quero o quê? Ó, ó. Vamos destruir isso aqui. Bora lá, bora lá. Chega da pena, né? Gordura, pura. Gordura? Tu faz doce de gordura, Pauliana? Claro. Como assim? Brigadeiro, tá, já que é o quê? Não sei. Isso não é 100% cacau, não? Meu amor, gordura. É leite condensado e creme de leite é gordura. Ah, não quero mais. Não. Amassado da moto, ó. Ah, esse aqui tu acha que é de churros? Ah, tem um isopor aqui, ó. Não, não é de churros não, porque ele é branco. Não é de mil. Acorda, menina. Acorda. Vai pegar uma vassoura, um pano de chão, alguma coisa. Ajuda em nada. Quem é mais bonita, Anabelle ou Pauliana? Pergunta besta. Anabelle. Meu Deus. Ela já acorda com o celular na mão. Como se eu não tivesse com o meu. Olha que bagunça que ela faz. O que é que deve ter dentro da bolsa dela, hein? Vamos abrir o panetone que eu ganhei. Vamos pra tirar o seu barco. Pra tirar o seu barco, você escova o dedo, sua imunda. Olha, fofinho. Mas não foi ela que me deu, não. Deixando isso bem claro. Minha lembrancinha de Natal, de quê? Tu não me deu um presente, não? Não foi? Eu já te dei um presente que é a minha existência. Meu presente aqui de Isabelle Moraes. Que teu presente, menina? Te manca. Tu fez aniversário um dia desse, eu não te dei nem parabéns. Pois é, então me dê cá, tem logo um produto ali. Nem merece, nem merece. Nossa, aqui é muito abafado, não sei como dá. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu sinto o calor, a distância. Deve ser por isso que eu acordo, por causa da claridade mesmo. Só que agora eu tô fechando a janela, porque como eu não vou trabalhar... A minha cor dele ficou pra proibir, eu... Só observando você, tá tão fofinho. Aí eu sei que eu ia falar assim, cara. Você ainda bem tomou, achei que tava lá atrás de mim. A Anabelle nem se moveu, né? A Anabelle bem educada. Eu vou dar um negócio desse assim, né? Hã? O Miguel me fez dar um negócio assim... Dá o quê? Tu tá falando o quê com o quê? O Miguel me fez dar um ring light aí, com um tripé, assim... E onde é que tu tá vendo a ring light aí? Eu não tô vendo o ring light, eu tô vendo o tripé. Hum... Vamos analisar esse panetone fofinho. Não está convidada a comer, não, Paula? Hoje é a segunda, né? Hoje é a segunda? Sério? Ah, ele tá tão molhadinho. Vai, não dá. Ele seria melhor se fosse fruta. Além de tá pedindo, tá reclamando que não é de fruta, mas não é cara de pau. Claro, eu não quero mordido, não. E não tá mordido, não teria um pedaço com a mão. Então compre o panetone de fruta. E foi. Tu nem tomou. Não foi. Jogar-se no lixo. Ela tá reclamando que ela ficou com dor de cabeça, com a da cerveja que tinha aqui. Mas ela não comprou nenhuma que não dá dor de cabeça. Hum... E o nome Santa é de Viges. Na frente aqui. O nome da escola que eu trabalho é Santa é de Viges. Não quero mais saber do Natal. Esse Natal foi ótimo. A gente passou por saúde, mas foi uma bosta ao mesmo tempo. Não quero saber do Natal mais. Tá? Não me importo com o Natal, mas... Eu acho o Natal, na realidade, que quando a gente cresce, a gente se dá conta que não tem aquela felicidade que tinha no Natal, porque a gente era criança e vivia no meio das festas, correndo no meio da família. Porque a família da gente gosta de festa, né? A família da gente faz banquete. É, mas agora parou, né? Porque agora ninguém convidou mais a gente. Foi o que foi dito ontem, que eu disse. É um povo morgado, um povo que não faz festa. A família dos outros tudo aí, fazendo muitas festas. A gente se separou demais. Aí disse, ah, porque a mãe morreu, porque o Carlos morreu. Eu disse, mas o resto tá tudo vivo. Depois que a avó morre, aí não tem mais onde se reunir, entendeu? Aí fica individual. Ele é assim, nasceram, os primos tiveram filha, cada um tem suas famílias, então o pessoal não se reúne mais. Minha mãe em Brasília, a outra lá em São Paulo, aí tem mais quem? Tem gente no céu, tem gente já no inferno, então não tem como se reunir todo mundo. Não? Ó o que tem pendurado na casa dele, hein? A do Natal! Aí você dorme do lado dessa é peste. Peste? Peste é tu? Como é que a pessoa abre a boca? Ainda tem aquele boneco de voodoo ali no chão. Voodoo? Esse boneco que custa uma alma. Ele pode ter custado sua vida. Cadê a chave aí? Tu escondeu, foi? Olha, tu não fala isso não, tá de frescura. Olha a chave ali em cima. Vamos entrevistar os vizinhos agora. Vai lá, tu e a sorte. Eu vou lá pedir arroz. O vizinho não quer me atender. E eu vou continuar a ter minha motila. Não quero mais saber do Natal. Não quero. Agora eu vou virar ouvinte. Não quero saber de nada mais. Tô com a cabeça doendo. As fitinhas dele indo pro lixo. Acabou, acabou, acabou. É engraçado, né? Como festa é. Gasta o dinheiro da gente e depois vai... As coisas tudo pro lixo. Eu não fiz, eu não fiz nada. Eu só fiz essa parede. Isso aqui a gente comprou lá em São Paulo. A gente. Eu comprei lá em São Paulo pra festa do Halloween. Então eu trouxe dentro da mala pra poder enfeitar. A única coisa que eu comprei foi isso aqui. Que foi essa fita de 20 reais. E que vou guardar a fita, os pedaços, para enfeitar qualquer outra coisa. Pronto. Agora temos uma porta normal sem essa palhaçada do Natal. No próximo Natal que eu fizer, eu vou fazer o Natal do Grinch. Que aí é só... O que é isso, Ana? Sabe o que é um Grinch, não? É aquele boneco verde que ele não gosta do Natal. Sem infância. São 8 horas e 15 do dia 25 de dezembro. Pauliana acabou de ir embora. E eu acabei de gravar um vídeo lá no Instagram sobre esse livro aqui. Espero que vocês vão lá correndo pra deixar um alô dizendo assim... Vim do YouTube. Coloca lá vim do YouTube pra eu saber que vocês vieram daqui. Então espero que vocês tenham gostado desse Natal improvisado. Que vocês tenham gostado desse vídeo. E até amanhã com vídeo novo. E é isso aí. Até amanhã.